E vem, vamos de baixo, é mais, é o show do Péu Marques, galera, vamos curtir, vem, pega o Anabá Tá com saudade do beijo gostoso, sente o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade, prova que me ama Arruma a bala e vem simbora Pega o Anabá e vem, pega o Anabá e vem Vem simbora com seu neném Pega o Anabá e vem, vai E pega o Anabá e vem E cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Anabá e vem Vamos simbora, vamos agitar esse negócio aqui Já sabe essa né? Já sabe Vem simbora Vamos gozir, eu tô no pé, eu marquei Tá com saudade do beijo gostoso, estende o seu corpo do meu Amor à distância, dá muita saudade, se tu me ama, muda de cidade Prova, prova, que me ama, vai Arruma a bala e vem se embora Pega, pega, pega Pega o Ana Bari, vem Pega o Ana Bari, vem Vem se juntar com seu neném Pega o Ana Bari, vem E pega o Ana Bari, vem E cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Ana Bari, vem E pega o Ana Bari, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Ana Bari, vem Pega o Ana Bari, pega o Ana Bari, pega o Ana Bari E vem curtir Aqui no Péu Marques Alô, arrebenta meu filho Louro Ninho da sua sucessão Alô, arrebenta meu filho Pega o Ana Bari, vem Alô, arrebenta meu filho